Ok. Então, pessoal, boa noite, tá? A gente começou a gravação da nossa aula, o nosso encontro do dia 20 de abril, e hoje a gente vai estar fazendo, então, tanto online, para todos que estejam acompanhando, e em seguida eu vou também disponibilizar no YouTube para os que não estão. Só que hoje, tendo consideração pelos colegas que vieram assistir no horário de aula, vou fazer chamada, ok? Para depois não dizerem que filho de pobre não tem sorte, eu sempre falo isso, até quando eu anoto lá na sala de aula. Enfim, pessoal, vejam só, hoje, na última aula eu estava falando com os senhores, eu conversei a respeito de conexão e continência, e conexão e continência são os formatos de alterar a competência, tá certo? E tem um outro formato de alterar a competência, e é o que se chama conflito de competência, tá bom? E o que vem a ser o conflito de competência, pessoal? É o conflito de competência. Muito óbvio, né? O que é isso? O conflito de competência, ele vai surgir, ele vai se mostrar, então, aqui, de duas maneiras, o positivo e o negativo, tá bom? Então, o que é que é isso? O conflito positivo vai se dar numa circunstância em que dois ou mais juízes ou juízos, eles vão considerar-se competentes para julgar aquela causa. Já no conflito negativo, é o contrário, os juízos, eles vão considerar-se incompetentes, ou seja, os dois querem a peteca, no primeiro, e no segundo, a batata quente, um tá jogando pro outro, tá ok? E onde é que vem disponibilizado essa questão do conflito de competência? A gente vê a disponibilidade dele no artigo 66 do Código de Processo Civil, ou seja, há conflito de competência quando dois ou mais se declaram competentes, que é o positivo, e dois ou mais se consideram incompetentes, atribuindo uma ou outra competência. Então, esse é o negativo, tá bem? E, além disso, a gente vai estar diante do conflito também de competência quando dois ou mais juízes, entre dois ou mais, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processo. Então, veja, nesse terceiro caso aqui, não tem uma nomenclatura de positivo ou negativo. No entanto, ele, ambos, em tese, eles se consideram competentes, só que tem ali a dúvida, a controvérsia, quanto à questão de reunir ou separar processo, que estaria ligado àquelas outras situações de conexão ou continência. Por exemplo, se um entender que há conexão ou que há continência e entender por bem que deva reunir ou que não deva reunir o processo, tá certo? Então, nesses casos, a gente vai estar também diante do conflito de competência. Já o parágrafo 1, ele fala o seguinte, que tá aqui, deixa aqui para cima. O juiz que não acolher a competência declinada, deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir ao outro. Então, vamos criar um caso. Imagina, então, que um juiz seja com... ele receba um caso e uma ação de cobrança, tá? Na justiça comum. Só que, nesse momento, ele visualize que aquilo, na verdade, não é uma ação de cobrança propriamente dita. É, na verdade, uma reclamação trabalhista, porque ele tá reclamando pagamento por um valor de um trabalho prestado e não apenas uma empreitada. Um termo comum muito popular que fala, não uma empeleita, mas a pessoa que exercia um trabalho habitual. Então, juiz, olha, isso aqui não é meu. Isso é uma reclamação trabalhista, juiz cível. Tô remetendo, então, pro pro juiz do trabalho. Então, olha aí, o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito. Aí chega lá na justiça do trabalho, aí ele olha, rapaz, isso aqui, na verdade, não é, não. É uma empeleita, é um contrato de empreitado. Isso aqui ele contratou pra fazer uma casa só. Ele não era, não exercia, não era empregado da firma como pedreiro, não. Ele foi contratado pra construir uma casa só. Então, isso aqui é uma relação de direito civil e não trabalhista. Portanto, eu vou remeter de volta. Só que isso não pode ser feito, remeter de volta, tá? Porque senão vai ficar joga daqui, joga de lá, joga daqui, joga de lá. A gente vai acabar tendo, então, um... Um ping-pongue. Coisa que não é pra ser. Eu vou pedir uma... Vou dar uma pausa aqui, só um instantinho, tá? Já volto. Voltei. Os meninos estão bem ativos. Então, olhem aí. Pronto. Daí, pessoal. Falei na parte do ping-pongue. Então, não pode ter essa questão de ping-pongue daqui de lá, daqui de lá, tá? Aí, a obrigação do juiz que recebe o processo declinado não é devolver. Então, tá aqui, deixei de vermelho. O juiz que não acolher a competência, nesse exemplo que eu tô falando, do juiz do trabalho, ele deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Você tá entendendo? Como é isso? Então, primeiro, chegou no juiz do trabalho e tá acontecendo o que eu tô falando. Ele se considera que não é o competente. Então, ele tem que arguir o conflito de competência. Depois de fazer isso, aí vai ser julgado o rito pelo rito do conflito de competência, que eu vou já conversar sobre isso com os senhores. No entanto, ele não é obrigado a suscitar se, quando ele recebe, ele fala... Um exemplo. Então, esse caso aconteceu aqui em Taituba. Tendo acontecido em Taituba, o juiz civil, ao invés de ter mandado pro juiz do trabalho de Taituba, ele mandou lá pro de Altamira. Aí, o de Altamira falou, ah, tudo bem que seja da justiça do trabalho, só que não é comigo, não. Então, eu tô mandando lá pro juiz do trabalho de Taituba. Então, com isso, ele não se obriga a suscitar o conflito, e sim a mandar para o que ele considera competente. Então, sai assim, um telefone sem fio, um entregando a competência pro outro, mas que é possibilitado, então, aqui pelo Código de Processo Civil. Tá bom, pessoal? Só que haverá situações que o código não narra especificadamente, mas é a doutrina que a gente encontra. Não tem conflito, aí eu deixo aqui para os senhores verem, quando a causa já é julgada, ou seja, a gente tem um processo que já está julgado, então, não é preciso reunir o processo um com o outro, porque a jurisdição de um já se esgotou, ou seja, porque o juiz podia remeter, porque considera que ele lá é competente. Mas, uma vez que o juiz já tenha julgado o processo passado em julgado, não é necessário mais remeter para qualquer outro lugar que seja, afinal de contas, a jurisdição já foi esgotada. Afinal de contas, a jurisdição se esgota, por assim dizer, quando o juiz dá a prestação jurisdicional, a sentença, e além da sentença tem, então, o trânsito em julgado dela, tá bem? E outro, não há conflito numa questão em que há diferença hierárquica, ou seja, se o juiz entender, por exemplo, que ao invés de ser um juiz que julga, deve ser o tribunal, tá bom? Isso aqui a gente não considera haver conflito de competência, tá bem? Até porque são âmbitos distintos, tá ligado ali a questão da competência funcional, coisa que eu já conversei com vossas excelências, tá bom? Então, olhem aí. Então, os legitimados a suscitar, quem é que vai poder suscitar isso aqui? Primeiro que quem pode, então, o próprio juiz, ele pode fazer isso, ou tribunal, até mesmo de ofício, tá bom? Além disso, também, o Ministério Público, ele pode fazer, quando ele atuar como parte. E quando ele atua como fiscal da lei, ou do ordenamento jurídico, que é a nomenclatura mais moderna, então ele vai ser ouvido, tá bom? Nos casos do artigo 178. Qual é o 178? É aqueles, normalmente, em que houver um interesse público envolvido, ou que houver interesse de incapazes, tá bem? E também podem ser... Aqui eu vou deixar de azul para os senhores. Então, pode, tanto as partes, o MP, o juiz ou tribunal também, vão poder fazer isso daí. Então, olhem aí. O juiz ou tribunal, ele faz de ofício, tá bem? O MP, quando atua como parte, então ele se enquadra aqui também no setor das partes, então ele vai ter que fazer por um requerimento próprio, que é suscitar o conflito de juridissão, seja o conflito positivo, ou conflito negativo, tá bem? Aí vamos, então, para o procedimento. O procedimento, pessoal, é um procedimento que a gente chama de procedimento especial, e está previsto lá no... No artigo 955, ou melhor, o procedimento mesmo deles, está previsto no artigo 951 a 959 do CPC. Coisa que os senhores vão ver lá em processo civil 2, mas eu vou falar aqui do procedimento de uma forma muito, muito resumida, tá bem? Então, olhem, o procedimento aqui, basicamente, então, uma vez suscitado, seja de ofício pelo magistrado, ou a requerimento da parte, então vão ser ouvidos os juízos, tá certo? Aquele que se declara competente, os dois que se declaram competentes, ou os dois que se declaram incompetentes, a depender do tipo de conflito. E quem suscita, quem pede o conflito, é chamado de suscitante, tá bom? E em face de quem suscita, é o suscitado, tá bom? Então tem o juízo suscitante e o juízo suscitado. Daí, houve as informações, ou seja, se um juízo suscita, então ele já está dando as informações dele, tá bem? Agora, se a parte suscita, então os dois juízos vão ter que prestar suas informações, os seus considerandos lá, por que que ele é e por que que ele não é competente para apreciar aquele efeito? Então, feito isso, aí vai ter um efeito, depois dessas informações, é que, então esse processo que está indo para cima e para baixo, no pingue-pongue, vai ser distribuído para um relator, e por regra, sempre, tá? Sempre quem vai julgar o conflito de competência, vai ser um tribunal comum entre os suscitantes, tá bom? Então, por exemplo, se forem juízes do mesmo tribunal, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Pará, então, o juiz de Rurópolis com o juiz de Altamira, então, nesse caso, quem julga vai ser o o Tribunal de Justiça. Agora, se o exemplo que eu falei entre um juiz do trabalho e um juiz estadual, quem julga é o STJ, tá bem? E assim, sucessivamente, essas regras de julgar conflito de competência, a gente encontra na matéria constitucional, tá bom? E aqui também, mas só que isso, que nem eu falei, vai ser estudado lá no processo civil 2. mas o que cumpre saber agora é que sempre quem julga é um tribunal. Então, pelo fato de ser julgado por um tribunal, é que a gente vai lá, vai ser distribuído a um desembargador ou a um ministro, um relator. Então, ele vai determinar a suspensão do processo para julgar o conflito, para finalmente indicar quem é a pessoa que vai falar disso daí, tá bem? Daí, olha só. Só que, fala o 955, o seguinte, vai ter situações que não dá de esperar esse processo ficar parado e ficando parado alguns direitos podem vir a perecer. Então, diante disso, enquanto julga, o relator, ele vai indicar um dos dois juízes para apreciar essas situações urgentes, tá certo? Ainda que de forma provisória. E assim vai seguindo o processo. Olhem aí. Então, a depender do caso, esse relator destacado para julgar o caso do conflito, ele pode decidir monocraticamente. Então, o que é que vem a ser uma decisão monocrática? Como eu falei, é através de um tribunal. E a regra do julgamento dos tribunais é de termos julgamentos colegiados, tá certo? Então, no mínimo, três pessoas julgando. Então, haverá situações em que esse julgamento pode ser realizado apenas por um julgador, que no caso vai ser o relator. Que é quando? Então, é quando já houver súmula dos tribunais superiores ou do próprio tribunal. Então, se já tiver matéria pacificada por súmula do STF, súmula do STJ ou do próprio tribunal que esse desembargador faça parte, ou se já houver tese em recursos repetitivos, ou então um outro que a gente denomina incidente de assunção de competência. Temas esses que estão reservados para os senhores na próxima disciplina. Nesses casos aí, se já for uma matéria pacificada, ele pode julgar monocraticamente, tá bem? Agora, se não, aí ele vai ter que submeter ao colegiado. E antes de submeter ao colegiado para fazer o julgamento entre seus pares, o relator junto com os outros ministros ou desembargadores e julgadores, ele vai colher o parecer do Ministério Público, que nesse caso, ele não vai atuar como parte e sim como fiscal do ordenamento, tá bem? E ainda que tenha sido o Ministério Público enquanto parte atuando aqui, nesse caso, a oitiva do Ministério Público vai ser o Ministério Público que atua perante o Tribunal, que tem uma graduação também no Ministério Público. Do jeito que tem juiz, desembargador e ministro, no Ministério Público tem promotor de justiça, tem procurador de justiça, que atua no segundo grau, e lá nos tribunais superiores tem o que chama de subprocuradores gerais da República, tá bom? e no STF a gente tem o procurador-geral. Aí, pessoal, no julgamento, o tribunal vai declarar a competência do juiz. Então, no final das contas, qual é o resultado, qual é o produto do julgamento do conflito de competência? É o tribunal dizer, finalmente, quem vai ser. Naquele que os dois querem, vai dizer quem é. Que nenhum quer, ele vai ter que dar o remédio amargo e dizer quem é o competente para julgar aquele caso. Tá certo? E, além disso, de dizer quem é o competente, o tribunal, ele vai se manifestar a respeito, então, da validade dos atos praticados pelo juízo que, finalmente, se tornou incompetente. Porque, no fim das contas, vai ter um competente e vai ter um incompetente na história. E pode ter acontecido que o incompetente tenha praticado certos atos. Por exemplo, determinar a citação, conceder uma liminar. Tá bom? Então, tendo feito isso, o tribunal, quando aprecia, olha, o incompetente, ele determinou a citação, foi válida, ele deu o liminar. E, depois de ter feito essa liminar, a gente acabou ficando diante de uma incompetência superveniente. Aí, o tribunal pode, então, considerar, tá bom? Declarar válido, tá? Convalidar os atos praticados por aquele juiz. competente. Tá bom? Pra saber se vocês estão interagindo aí, estão conseguindo compreender. Vamos, Abigail. Sim, professor. Tá de boa. Sim, professor. Sim, professor. Rebeca. Rebeca. Gleica. Pablo. Eu vou aproveitar e vou fazer chamada. Tá, pessoal? Então, eu peço que os senhores ativem tanto o vídeo agora, quanto o áudio, que eu vou fazer a chamada e quero ver vossas excelências pra gente conversar. Prosseguimos. tá bom? Tá bom? O que vocês vão fazer? Então, vai levar a prova do ferro dele. Joyce. Presente. Rebeca, Johanna. Presente. Presente. Eu não sei se tu tá me ameaçando esse babado. Como é que isso se tu tá? Luiz Henrique. Quero tudo logo. Logo. Perdão. Luiz Henrique. Humberto Leia. Outra pessoa. Eu já pego a foto. Mas eleito não respondeu, mas tudo. só o lado. Odeon. Desente. Mathiele. Mathiele. Engraçado que é a primeira vez que eu tô vendo o rosto de um monte de vocês. Porque eu tô... Nem se vocês são da... Mathiele. Não sei. Meu Deus, vou desligar. Espera aí. Rebeca. Tem alguém em festa aí, viu? Rebeca. Nem eu não, né? Eu já fui. Alguém em festa aí. Tô ouvindo a música da... Rebeca Vitória. Acho que ela não tá presente, não. Tá. Pablo Davi. Presente. John Neidson. Neidson. Presente. Tô aqui. Neidson. Natália Ellen. Natália Ellen. Na aula hoje. Raísa Pereira. Presente. Bianca. Presente. Desen. 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 Não, ela disse que o 4G dela não tava funcionando direito. Não falo. Beatriz. Beatriz. Presente. Presente. Deixa teu vídeo, Beatriz. YouTube, Beatriz. Eu tô dormindo, pai. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo, pai. Eu tô dormindo, pai. Home office. Paternidade level hard. Beatriz, eu não tô vendo você. Ariane. Aria. Ariane. Presente. Aline Lima. Cadara. Aline Lima. Gleica. Desen, professor. Ai, meu Deus. Rosiane. Rosiane. Eu tô presente aqui. Eu só não tava acertando em tirar do meu. Eu não sei quem tá falando comigo. É Rosiane? Gleica. É Gleica. Gleica eu dei presença. Rosiane, não. Lilian. Amanda. Quem for responder, pode colocar no mudo, tá? Quem já tiver respondido. Amanda. Alessandro. Alessandro. E tem outra coisa. Quando eu começo a fazer a chamada, não adianta entrar na sala, porque fica na sala de espera. Aí tá lá esperando pra entrar, sabe? Mas já tomou falta. Não adianta. Renan Oliveira. Você é mal. Eu sou esperto. Selma. Oi, presente. Célio. Presente, professor. Vê só os seus pés, mas tá bom. Ah, meu Deus. Sabrina. Você é mal. Se bem que era melhor ter o carro com os pés. Que horror. Brincadeira, pessoal. Rosiane. Rosiane. Carlos Henrique. Ronaldo França. Ronaldo França. Fabrício. Presente. Contador. Tesoureiro. Soltou. Professor, a Beatriz tá dizendo que na hora da chamada, a internet dela caiu. E o cara tá dizendo que no computador dele não tem internet. Ou não tem câmera. E não tem microfone? Alô, professor? 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 Microfone funcionando. 100%. Eu falei, mas não sei se eu me ouviu direito. É por isso que eu digitei. Maria Caroline. Abigail. Pode tirar o áudio? Presente. José Benedito. Quem é esse? Stepherson Lopes. Ademir Gouveia. Ele disse que não conseguia conectar no grupo. Tá. Mas... Tem um monte de gente conectada. Tipo isso. Jair Belém. Jair Belém. Pedro Aurélio. Professor, o Jair, o celular dele descarregou. Aí ele já tá aqui dentro, só que o celular descarregou, ele tá querendo voltar agora. Mas... Mas já entra. Pedro Aurélio. O cão é assim. O celular descarregar, cara. Vocês estão de... Tá de brincadeira, professor. Olha... Pode já tirar o áudio e a câmera? Pedro Aurélio. Railane. Piotrowski. Presente. Presente. Carlos Silva. Presente. Boa noite, professor. Pode tirar o vídeo e o áudio? Carlos Silva. Presente, professor. Boa noite. Orisleida. Caio Lucas. Presente. Caio Lucas, presente. Se você tiver... Boa noite. Tô no escuro, mas tô aqui. Eu sou o cara que tá no computador, professor. Tá. A internet tá testada. Caio Lucas. Mindy. Mindy Juliana. Maurício Correia. Tamires. Presente. Lana. Paulo Vitor. Presidente. Boa noite. Certo. Feita a chamada? Vou readmitir os colegas. Agora vocês podem voltar pro mudo de novo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o bate-papo, que é um monte de... Boa noite, professor. Fale, seu Jair. Paulo, mas o celular descarregou, porque eu tô aqui na ótica com a minha esposa ainda. Agora eu voltei. Tá. Então, acompanha a aula. Bota pra carregar teu celular. E não, tá carregando, Linho. Ah, paz. Tá. Deixa eu ver o bate-papo aqui. Quem já foi? Tá. Show de boa. Vamos prosseguindo, pessoal. Deixa eu ver de novo o bate-papo. Vocês estão vendo a tela aqui do computador? Tá aparecendo? Sim. Sim. Tá, tá ótimo. Então, agora a gente prossegue. Quem quiser deixar com câmera, fica à vontade, mas... Deixa no mudo, tá? Não tem problema. Então, pessoal, olhem só. Agora, a gente vai passar a falar a respeito dos sujeitos do processo, tá bem? Então, os sujeitos do processo, quem que é a primeira pessoa que a gente pensa? Autor e réu. Que são os sujeitos do processo por excelência, tá bom? Que existe também, que eu já comentei com os senhores, que a gente chama de tríade processual, tá bom? Então, a tríade processual se forma quando o autor propõe a ação perante o juízo em face do réu. E, no momento em que o juiz termina a citação e é feita a citação válida, Então, a gente vai ter essa correlação à vida entre autor, juiz e réu, completando, então, a tríade processual. Só que, autor e réu e juiz, eles não são os únicos sujeitos processuais. Então, vai ter toda uma gama de pessoas que vão atuar no processo enquanto sujeitos, tá? Mas que isso a gente vai abordar aqui ao longo da nossa aula. E, olhem só, o autor e o réu, como cada um está travando a sua batalha, cada um está indo defender os seus interesses, obviamente, eles são partes, então, são parciais, tá bom? Porque cada um está ali. Um quer, o autor quer ver a sua pretensão acolhida, ao passo que o réu quer ver, pelo menos em tese, né? Quer ver a pretensão deduzida em face dele rejeitada, tá bom? E já o magistrado, ele vai atuar bem como aquela representação da balança. Então, ele, e tal qual a deusa Temes, que representa a justiça, ela fica com os olhos vendados, que é para atuar de maneira imparcial, que essa é uma qualidade que deve ser deferida ao magistrado que atue no processo, tá bom? Eu conversei com os senhores também a respeito da jurisdição voluntária, tá? Então, assim, é uma situação diferenciada, e lá não haverá partes, e apenas interessados, dado que a jurisdição voluntária, o magistrado, ele está atuando como um gestor administrativo do interesse das partes, tá? Então, assim, dentro desse contexto, a gente não vai aplicar, propriamente dito, essa qualidade de parcialidade, de contenciosidade também, dentro da jurisdição voluntária, tá bom? Então, vamos ficar aqui dentro da jurisdição contenciosa, que é a nossa regra. Então, olha, dentro do aspecto dos sujeitos do processo, a gente tem que entender quem pode ser sujeito do processo, tá bom? E isso a gente vai fazer um estudo dentro daquele entendimento de autor e réu, tá bem? Aí, olhem só. Deixa eu ficar só aí aqui. Então, olhem só. Daí a gente tem um estudo da teoria das capacidades, tá bom? E ela vai surgir aqui sobre três óticas também. E a primeira, que eu vou conversar com os senhores, está relacionada à capacidade de ser parte, ok? Então, o que vem a ser isso? O nome já fala, por sim, Então, é aquela capacidade que tem a pessoa de poder ser parte no processo, tá bem? Sinônimo disso é essa questão aí da personalidade judiciária, tá bem? Então, o que vem a ser a capacidade de ser parte? A personalidade judiciária. Então, é essa aptidão processual de figurar como sujeito de direito no processo, ou seja, é aquela capacidade que tem a parte, a pessoa, seja ela física ou jurídica, de ser autor ou réu num processo, tá bem? Vejam aí. Então, se eu posso ser autor, se eu posso ser réu, significa que, enquanto autor, ele pode deduzir uma pretensão. E o réu, ele pode defender a sua pretensão, ok? Então, olha, Então, referente a isso, a gente, essa ligação da capacidade de ser parte, também está ligado a todos aqueles que tenham personalidade jurídica, tá bom? Então, vejam só, aqui eu estou abordando uma palavra, que é personalidade judiciária, mas via de regra está ligado à pessoa, opa, desculpe, personalidade jurídica. Um exemplo disso é do ser humano. Enquanto ele é vivo, ele tem personalidade jurídica. O nasce duro, ele não tem personalidade jurídica, mas a lei põe a salvo os seus direitos desde a concepção, mais ou menos assim. A mesma coisa está ligada aqui nessa capacidade de ser parte. No entanto, existem, isso os senhores já devem ter visto lá no direito civil. Então, geralmente tem essa comunicação, tá bom? Certos conceitos, a gente colhe no direito civil, e isso aqui a gente vai colher também, que é a questão da personalidade jurídica. A gente colhe de lá, tá bom? Então, olha, a capacidade jurídica é aquela da pessoa ser e exercer os atos da vida civil. Então, a personalidade judiciária tem essa ligação. Então, você ser autor, você ser réu, você não deixa de estar praticando um ato da vida civil, ok? Agora, veja. Existem entes que não têm personalidade jurídica, ok? Mas, ainda assim, eles podem demandar em juízo. Por quê? Porque a lei autoriza, tá bom? E são tal dos entes despersonalizados. Ok? E o que que vem a ser? Deixa eu tirar esse pezinho aqui. E o que vem a ser os entes despersonalizados? É aqueles desprovidos de personalidade jurídica, tá bem? Um exemplo. Ah, tá aqui os exemplos. Já deixei. A massa falida, tá? Isso tá ligado? A massa falida de quando uma empresa, ela vem à falência. Então, fica aquela universalidade de bens deixados, então, pela pessoa jurídica que se encerrou. Sobram os bens dela. O espólio, que são todos os bens deixados pelo autor da herança, ou seja, pelo decujos, aquela pessoa que morreu. A herança jacente, a herança vacante, que são os bens também deixados por aquela pessoa que morreu e não tinha herdeiros. O condomínio, a Câmara de Vereadores. Por que a Câmara de Vereadores nesse contexto? É pelo fato de que, vamos pensar aqui, o município, ele recebe, então, repassos constitucionais, que é, por exemplo, o que a gente chama de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recorte, uma distribuição vindo dos impostos federais, impostos municipais, royalties, etc. Então, de toda essa arrecadação que vai para os cofres do município... Oi, amor. De toda essa arrecadação... A mamãe veio brigar. De toda essa arrecadação, então, uma parte vai para a Câmara, está certo? Só que, Prefeitura é uma coisa, Câmara é outra, só que são duas coisas, dois poderes, que fazem parte, no caso, a Prefeitura é o Executivo, a Câmara é o Legislativo, mas os dois fazem parte do município, e esse é quem detém personalidade jurídica. A Câmara é apenas uma parte dela, que é o município. Todavia, imaginemos que o município deixa a Prefeitura, o Executivo, deixa de fazer o repasse da... Eu esqueci o nome do repasse do que chama, mas, enfim. Então, ele deixa de fazer o do décimo, está bem? Então, geralmente tem um repasse que é realizado dia 10, dia 20, dia 30, só que o do décimo é que dia 20 é o dia de fazer repasse para a Câmara. Então, imagina que o município, ele ou não repassa, ou repassa a menor, aí como é que fica? Já que ele não tem personalidade jurídica. Então, diante dessas situações, existe uma nomenclatura que a doutrina define, e a jurisprudência também, é o que se chama de capacidade judicialiforme. tá bom? Ou seja, ele, embora não possua capacidade jurídica, embora não possua personalidade jurídica, que isso está relacionado ao direito civil, ainda assim, eles possuem essa capacidade judicialiforme para ir a juízo para defender seus interesses. Tá certo? Não é de uma forma geral, mas ali, para defender interesse, defender o seu patrimônio, então, massa falida, espólio, herança, condomínio, Câmara, os vereadores, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, podem ir a juízo para defender os seus interesses. no caso de Câmara, Câmara Legislativa do DF e esse poder legislativo, aqui está mais ligado a uma defesa de interesses institucionais, não puramente patrimoniais, tá certo? Há exemplo disso, pessoal, tem aqui na telinha que os senhores estão acompanhando comigo, tem a súmula 525 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e fala, a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, tá? Apenas personalidade judiciária, que é a judicialiforme, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, tá certo? Então, olhem só, um exemplo disso aqui. Então, essa capacidade que eu estou abordando é tanto para ser autor quanto para ser réu, tá bem? Então, vou criar um exemplo. Então, imaginem que o Joãozinho, ele está na Pop 100 dele, aquele exemplo que eu gosto de usar com os senhores. Aí, no cruzamento, ele está na preferencial, isso a gente vive vendo aqui no Giro Portal, né? Que sempre tem um acidente no cruzamento. Ele vem na preferencial, aí vem uma S10 da Câmara dos Vereadores, tá certo? De motorista da Câmara, motorista em serviço, e pá, acidenta o pobre do Joãozinho. Então, o João, se ele pretender entrar com uma ação, ele não vai entrar contra a Câmara. Por quê? Porque a Câmara, ela não tem essa capacidade de ser parte, porque ela não tem personalidade jurídica, tá bem? Afinal de contas, a Câmara, ela é ela é um órgão, é um poder do todo que é o município. Mas quem mexe aí com contabilidade, quem entende um pouco de tributo, vai dizer, ah, professor, mas a Câmara tem CNPJ, a Prefeitura tem um CNPJ, mas o e a Câmara tem um CNPJ. E o CNPJ não é o certificado nacional das pessoas jurídicas, desculpa, o cadastro nacional da pessoa jurídica? Aí eu, agora o professor está em uma sinuta. Não está. O que acontece? O CNPJ, para esses órgãos aí, ele tem uma finalidade puramente fiscal e tributária, tá certo? Que é para esses fins de contabilidade, de receber dinheiro, de ordenar despesas, tá? Mas do ponto de vista jurídico, administrativo, administrativo, tá bom? E não de administração, do direito administrativo, o poder legislativo faz parte da administração pública. E nesse exemplo que eu estou dando é municipal. Então, o Joãozinho, ele não vai demandar João contra a Câmara ou contra o presidente da Câmara. João contra o município de, se for aqui, de Itaituba. Tá bom, pessoal? Tenham esse entendimento aí. Beleza? Vocês estão compreendendo isso daí? Interajam comigo. Professor, eu estou entendendo, não estou entendendo. Qualquer coisa eu explico. Não tem tempo aqui. Muito bom. Estou gostando da participação de vocês. Ninguém. Ah, agora apareceu. Show de bola. Show de bola. mas é isso. Tá, pessoal? Então, tanto é isso que algumas partes, tá certo? Sejam eles providos de personalidade jurídica ou não, a legislação aborda, tá bem? Aqui, a questão da representatividade em juízo. quem é que vai representar na justiça determinadas pessoas, sejam elas, sejam elas com personalidade jurídica, sejam elas de direito público, seja de direito privado ou até mesmo despersonalizadas, tá certo? A lei já traz isso daí. Deixa eu corrigir aqui o meu português, que ficou errado na digitação. maravilha. Então, olhem aqui. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Ativamente é como autor, passivamente como réu. Então, a União, que é a União Federal, ela é defendida pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Por quê? A Advocacia-Geral da União, ela se divide em três, tá bem? Que tem os advogados da União, os procuradores federais que geralmente vão atuar em autarquias, em fundações públicas e tem a Procuradoria da Fazenda, que é encarregada, que é a PFN, ela é encarregada de recuperar os ativos, por exemplo, executar a dívida ativa. Estado IDF é por procuradores, tá bem? O município pelo prefeito, curioso, né? O prefeito ele representa em juízo, mas via de regra, como é consabido, que por regra o prefeito não tem formação jurídica, então ele é representado por procurador, tá bem? Então as autarquias, fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar, é por isso que eu já estou falando aqui de autarquia e fundação de direito público, na esfera federal, é realizado por procuradores federais ligados à AGU, tá bem? Aqui no Pará, eles estão ligados à Procuradoria Geral do Estado, só que na representação do Estado e das secretarias, que é a administração direta, aí essa divisão de administração direta e indireta é mais para quem é que está estudando para concurso, tá? Porque vocês não chegaram na disciplina ainda e vocês vão ver isso em direito administrativo, tá bem? Mas de toda sorte, a administração direta é a defesa realizada por procuradores do Estado, aí por exemplo, o DETRAN, eu nem vou saber aqui outra fundação, ah, o o Instituto de Previdência, esses órgãos, então eles são, a defesa é feita por procuradores autárquicos, tá? Isso pelo menos dentro aqui da estrutura do Estado do Pará. Aí começa, então, na lei a surgir aqui a lista dos entes despersonalizados. Então, olha, mas o conceito, o estudo mais a fundo de entes despersonalizados, isso aí a gente vai encontrar lá no Direito Material, que é no Código Civil, tá bom? Isso aí os senhores já devem ter visto no Direito Civil 1, e se não viram, voltem lá, dê uma estudada, porque não é no processo civil que a gente trata, tá bom? A gente só vai saber quem é que é a massa, a herança, o espólio, e a gente vai saber quem representa, tá bom? Ou seja, massa falida, o Administrator Judicial, a herança, o curador, o espólio, pelo inventariante, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos jurídicos designarem ou não havendo por seus diretores, a sociedade e as associações irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. então a lei ela vem trazendo aqui um rol bem bem extenso para fazer essa ligação entre a pessoa com personalidade ou não, volto a dizer, e o seu respectivo representante. Aí aqui no 10 a pessoa jurídica estrangeira, então a gerente, representante, administrador da filial, tá bem? Agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil e quando fala pessoa jurídica estrangeira não é um país estrangeiro não, tá? Então a gente pensa aqui, como ele fala filial, agência sucursal, então a gente imagina por exemplo a Volkswagen que ela é alemã, a gente pensa na Ford que é americana, Coca-Cola, tá certo? Carrefour que é francês e por aí vai. Vai de acordo com o representante da filial instalada no Brasil. condomínio pelo administrador ou síndico e assim sucessivamente. Tem um caso aqui específico que está ligado a esse pessoal aqui. Vou deixar de azul. Que é essa sociedade e essas associações irregulares. No começo lá, no caput do artigo, ele menciona então que pode representar ativa e passivamente. Tá bom? E haverá situações em que certas sociedades, certas associações estão ali agindo, atuando, mas elas não são regulares, não tem a Constituição, não está registrado na Junta Comercial ou não está registrado no cartório de registro das pessoas jurídicas, cabelionário de notas, se não me engano, e ainda assim eles podem entrar na justiça, podem demandar e ser demandados. Mas uma vez demandando e sendo demandados, eles não vão ter direito de arguir em sua defesa o fato de ser irregular. É isso que a lei fala. Aqui no parágrafo segundo, olha aí. A sociedade ou a associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua Constituição quando demandada. Está certo? Ou seja, quando for reto. O que isso quer dizer? Significa que se essa associação ela existe, então ela tem bens, ela tem um gestor, mas ainda assim ela não é legalizada, ela pode ser reta no processo. E pelo fato de existir, mas ainda assim não está legalizada, isso não pode ser apresentado como contestação, como matéria de defesa. Está bem? Esse é o objetivo. Por quê? Aí fala aqui, eu deixei anotado, então quando for em partes não pode arguir essa situação para se esquivarem de responsabilidade para evitar comportamento processual contraditório. E esse termo aqui que é valer da própria torpeza é um termo que os senhores também encontram no direito civil. Está bem? e tem um termo em latim, mas assim, eu não falo latim, falo mal português, está bom? Então é o no turpitude nem suam alegânce no auditúr. Ou seja, a pessoa que se vale da própria torpeza e alega ela como defesa não pode ser ouvida. Mais ou menos isso, uma tradução bem fraquinha feita por mim, está bom, pessoal? deixa eu ver aqui se estamos Rebeca sim, estamos entendendo. Torpeza? Rapaz, pesquisa no Google aí, algum colega pesquisa no Google que é torpeza? Qualidade e condição de quem revela indignidade, infâmia, baixeza, baixaria. Não, não é motivo torpe, não, torpe é outra coisa. Isso aí é direito penal, tá? Mas enfim, coisa indigna, coisa infame, baixa, tá certo? Então se tu é tipo assim, olha, eu tô litigando, mas aí numa hora que eu tô demandando, eu entro com ações, eu cobro coisas na justiça, mas uma hora vem me cobrar, opa, não, não pode me cobrar, eu não sou pessoa jurídica, não tô constituído, entendeu? Pronto, rapaz, o colega aqui achou o conceito, fingir demência, não pode se fazer de doido, entendeu? Só querer vantagem, só querer o vem a nós e o vosso reino nada, tá bom? Direito a essa maravilha aí. Enfim, tu não pode te fazer de doido porque o pau te acha, isso aí eu aprendi assim que eu cheguei aqui no Pará. Mas tá, aí aqui tem o gerente de filial, estados e distrito federal, e por aí vai, ó, prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado mediante convênio pelas respectivas procuradorias. Então, pessoal, eu falei com os senhores do item 1 aqui, que foi a capacidade de ser parte, tá bom? Agora eu vou abordar vossas excelências, o item 2, que é a capacidade processual, tá bom? Então, a capacidade processual, eu falei primeiro a capacidade de ser parte, tá bom? Então, aquilo é aquela capacidade ampla em que você pode ser autor e ser réu. Então, diversas pessoas, então isso tá ligado àquela, o fato de você existir propriamente. E até quem, dentro do direito, não existe enquanto pessoa física ou jurídica, pode também ser parte, tá bom? Mas pra casos muito específicos, e a lei ainda determina quem são os seus representantes, beleza? Que eu citei aí o artigo 75, falei de muitos, diversos casos. Só que, além disso, existe a tal da capacidade processual, ou seja, é aquela capacidade de eu estar em juízo, de eu ir a juízo e de eu realizar, eu, em meu próprio nome, fazer a minha defesa, tá bom? e essa aptidão, que eu até anotei aqui o conceito, vou aumentar aqui, não tem a capacidade pra estar em juízo, não é ser parte, autor e réu, e outro é pra estar lá e fazer o nome se defendendo, acudar. Eu ia falar acusar, mas não é acusar, né? Acusar é com a gente lá no MP. Então, aqui é pra realizar o pedido, deduzir a pretensão ou pra defender da pretensão. Mas, olha, então, basicamente, vem a ser o fato de ter aptidão pra estar em juízo por si, pessoalmente, sem assistência e sem representação. Tá bom, pessoal? Então, essa ligação aqui é com a capacidade civil que a gente vai encontrar lá no direito material. Vou colocar aqui de amarelo. Ligado. tá ligado à capacidade civil. Então, olhem aí. Então, se tá ligado à capacidade e à possibilidade de ir sem assistência e sem representação, fala o artigo 70 que toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Tá bom? Ah, professor, mas aquele pessoal que não tem capacidade, incapaz. beleza, tá no 71, mas tá logo adiante. Então, o incapaz será representado, vai depender da idade, tá bom? Ou assistido por seus pais, tutor ou curador. Então, pai, tutor e curador é outro conceito que a gente vai encontrar lá no direito de família, direito material. Mas, de toda sorte, eu incluí aqui, tá? Aqui é o código civil, pessoal. Ó, o artigo 3º do código civil, ele diz bem assim, então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, se você tem de 0 a 15 anos e 11 meses e 30 dias, você é absolutamente incapaz, porque isso aqui é um critério etário, puramente, biológico, né? Então, nesse caso aí, essas pessoas, elas precisam, então, ser representadas, tá bom? Então, imaginem aqui que o João, o filho, ele pretenda solicitar alimentos do João pai. Então, o João filho, ele não pode isso, só, ele vai representado pela mãe, pelo tutor, pelo curador, a depender do caso, tá certo? Agora, se o João já tem 18 anos, é universitário e quer pedir pensão, o João filho, quer pedir do João pai, ele pode ir sozinho, sem precisar de assistência ou de representação. Agora, se ele está entre 16 e 18 incompleto, aí ele vai ter que ser assistido por essas pessoas aqui, tá bom? Isso aí, via de regra, a gente vai se relacionar na capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo, ok, pessoal? Então, tá, tem o artigo 3º, que está relacionado a esse critério etário, aí aqui, o artigo 4º do Código Civil também, que incapaz relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, então, são os relativamente, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios, que é aquele que gosta de uma cana, mas não é só gostar de cana, tem que ser assim, de forma que ela te domine, tá? E os viciados em tóxico, e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. imagina aquele que está em coma, aquele que está passando por uma fase que está internado, coisa assim, então, nesse período ele vai ser considerado também incapaz. Então, com relação a essas pessoas, eles precisam de uma representatividade, afinal de contas, eles não estão sozinhos, não vão poder atuar sozinhos no processo, tá bom? Ah, mas tem um advogado? Tem, mas o advogado é o item 3, que eu vou, chega lá, vai ser o último item da nossa, da nossa aula, tá? Então, olha, então, para essas pessoas aí que não vão sozinhos a juízo, o juízo, ele vai nomear um curador especial, que esse é o termo, tá? Eu vou deixar em maiúsculo aqui, para os meus caros acompanharem. Lembrando, aproveitando que tem aluno aqui na sala, teve gente que pediu para eu compartilhar isso aqui, entendeu? Só que assim, eu tenho medo de compartilhar que eu acabo deixando o coleguinha preguiçoso, tá entendendo? Porque, por exemplo, eu preparei isso aqui para a aula, e é como se eu faça um resumo para entregar aos senhores. Só que, se eu entrego, os senhores não vão ter a oportunidade de fazer um resumo para os senhores daquilo que eu estou falando, daquilo que os senhores estão vendo, e esse resumo que eu faço é o que eu entendo bem e consigo passar para os senhores. Então, quando o aluno faz o próprio resumo dele, ele está fazendo aquilo que ele está conseguindo concatenar, de assistir a aula, de ver o que eu estou mostrando, que isso aqui é como se fosse o quadro, e o aluno fazendo o próprio dele, ele vai ter uma habilidade de reter conhecimento muito maior. Tá bom, pessoal? É isso que eu quero deixar aqui para os senhores bem explicado. Mas eu vou ponderar, quem sabe, quando chegar período de prova eu passo essa aqui para os senhores, mas só lá na frente, não é agora não. E eu vou ponderar, não estou garantindo nada. Enfim, vai vir o curador especial para o incapaz, então são as pessoas que vão, que a lei obriga a destinar um curador. Se não tiver representante legal, ou seja, aquele menor está desassistido completamente. ou no caso aqui de colidir os interesses do incapaz com o representante. Tá bom? Então imagina, por exemplo, que a criança é órfã de pai e mãe, tá certo? E ele está entregue a um tutor, a um curador. Eu não estou lembrando agora se é tutor ou curador, mas enfim, tem outra pessoa, tem um representante. E esse representante está gerindo os bens que essa criança tem. Só que tem familiares ou o Ministério Público está desconfiado que esses bens não estão sendo devidamente geridos. Tá certo? Então, nesse momento, alguém entra com uma ação de prestação de contas em favor do incapaz em face do administrador da herança do incapaz. Então, veja, o representante está gerindo, mas há uma desconfiança de que ele está gerindo errado. E tem o incapaz que é incapaz, ele não pode estar lá só. Então, para isso, do momento que está colidindo os interesses, o juiz vai ter que nomear um curador especial para atuar no acompanhamento desse processo em favor do incapaz contra o próprio representante. por quê? Porque está havendo aqui uma colidência de interesse. Tá bem? Então, se for réu preso e ele for rével, tá bem? Bem como ao réu rével citado por edital ou com hora certa enquanto não constitui advogado. Ok? A curatela será exercida pela defensoria pública nos termos da lei. Então, via de regra, a pessoa que exerce o munos, tá? Munos é obrigação, dever. O munos legal de curador, via de regra, vai ser o defensor público. Tá bom? A lei tirou do Código Civil o PCD, né? Que é a pessoa com deficiência. Existem diversos nomes que vieram com o tempo, desde aleijado, pessoa portador de necessidades especiais. O último, que é o mais recente, mas eu não sei se vai ser para sempre, é pessoa com deficiência. Tá bom? Então, o termo é esse atual. Tanto que ontem foi dia do índio, né? Eu vi que já tem uma nomenclatura nova para índio, que eu fiquei sabendo ontem também. Quem não sabe índio, não deve mais ser chamado de índio, deve ser chamado de originário, que é uma novidade. Eu estou, assim, achando curioso ainda. Tem gente dizendo que é mimimi, mas eu vou só informar, tá? Eu não vou fazer juízo nenhum. Agora, em tese, é originário, tá bem? Eu vi isso na indígena. O colega está perguntando aqui se é indígena. não. O indígena está ligado a índio e existem outras etnias que não seriam propriamente índio daqui. Então, a gente, em tese, tem que dizer que são originários, tá bom? Mas, isso aí é conversa para outra disciplina, não vai ser para mim, eu só estou dando uma informação atual. PCD, tá bom? Então, como a pessoa com deficiência, ela passou a ser regulamentada por outro estatuto, que é o estatuto da pessoa com deficiência, então, retirou essa questão da avaliação da capacidade, tá bom? Capacidade civil, lá do Código Civil ficou aqui, tá bom? Então, considera, então, via de regra que a pessoa com deficiência, ela tem sim capacidade processual plena, tá bom? E, com relação a isso, eu vou, depois eu vou compartilhar aqui com os senhores, deixa eu achar aqui, tá, a gente está chegando no terno da aula, mas, se eu vi, acho que foi no site do TSE, no Instagram, vocês dizerem que a pessoa não está inventando coisa, só um instantinho, deixa eu, deixa eu abrir, mas, tá, enquanto eu vou abrindo, eu vou falando aqui para os senhores, aí, tá, ou a pessoa com deficiência, aqui, achei, cara, eu achei muito doido isso aqui, que é curioso, né? Tem, diz que a gente não pode dizer mais que índia é da tribo, tá bem? Aí, assim, eu não vou dizer que está certo, tem que estar errado, só vou dizer que é curioso. Deixa eu ver se abre aqui a fotinha. Minha gente, eu não sei, aqui, não diga tribo, eu estou lendo, quem quiser ver, vê no Instagram, lá é TSEJUIS, tá, o nome do perfil, tá aqui, não diga tribo, que é termo reconhecido pelos povos indígenas, que é um pejorativo ou remeter a algo primitivo, não diga povo, aldeia ou etnia, não diga, ah, é isso mesmo, é originário, porque falar indígena, não diga índio, afinal, existem mais de 305 etnias e não se deve generalizar, diga povos originários, ou então cite a etnia da qual está falando. Então, enfim, aí tem, acho que mais uma coisa, não diga homem branco, diga sociedade não indígena, coisa doida, atualidade, assim, aumento a atualidade aqui da nossa, da nossa, tão chique, enfim, mulher preta, pessoa preta, cis, trans, é só, tá aí, é uma evolução, né, pessoal, tá mudando, a gente vai acompanhando aí, vai assistindo, mas tá, pra gente ir encerrando, eu vou falar, então, vamos voltar, tá, depois de nomenclatura nova, novidade, coisa diferente, pra gente encerrar, tá, que já era pra estar no horário do intervalo, mas tá todo mundo em casa, a curatela pra essas pessoas continua existindo, mas de toda sorte é uma medida protetiva extraordinária, tá bom? então, aquele que, que é PCD, mas tem capacidade, ele pode ir só, mas de toda sorte, ainda é franqueado a ele, pedir um curador pra acompanhar, tá bom? Só que o curador vai ser uma medida protetiva extraordinária, tá bem? E por último, pra gente chegar ali no final da nossa aula, só tem isso aqui, que é a capacidade postulatória, então, já a capacidade postulatória, então, é essa capacidade técnica pra atuar no processo, tá bom? Então, é aquela capacidade exercida pelo advogado, ok? Então, você além de ter aquela aptidão de ser autor réu, de ter a aptidão de atuar no processo, tá bom? Em nome próprio, sozinho, ou ainda que você não possa atuar sozinho, tenha que atuar representado dentro da sua personalidade jurídica ou assistido, no fim, você precisa ter uma capacidade técnica, tá bom? Então, você precisa ter essa representação técnica, representação extra que é feita pelo advogado, que é aquele bacharel, via de regra, é o bacharel em direito devidamente escrito na OAB, tá bom? Precisa ter aprovação na OAB? Pergunta que não quer calar. Se estivesse na sala de aula, eu ia fazer um monte de gente levantar a mão, mas, enfim, eu não vou fazer. Não precisa, tá bem? Em todos os casos. Já houve um caso que chama Rábula, que eram pessoas que tinham conhecimento jurídico, mas em locais que não tinham faculdade de direito, e, com o tempo, eles tiveram um direito adquirido a exercer advocacia, mesmo, inclusive, sem formação jurídica, tá bem? Mas isso é um tempo que já ficou para trás, não existe mais, mas, até esse tempo, ainda existia um ou outro Rábula por aí. Lá no meu estado tinha um bastante conhecido, não sei nem se ele está vivo ainda, mas tinha um lá, umzinho sobrevivente. Daí, há certas pessoas que eu vou exemplificar, que é o membro do Ministério Público, eu não sei o que é split, mas tudo bem, que é o membro do Ministério Público e o magistrado, membro da magistratura. Há certos, eu fiz OAB, eu nunca exerci a advocacia, mas, se eventualmente eu não tivesse feito OAB, pelo fato de eu ser membro do Ministério Público, quando eu me aposentasse, eu tenho o direito, é, suíte é uma onda, mas isso é só coisa de americano mesmo. E, quando eu viesse a me aposentar, pelo fato de eu ter sido membro do Ministério Público, eu poderia solicitar, só aí tem uma resolução da OAB que autoriza, entendeu? Mas é exceção da exceção, tá, pessoal? Via de regra, a gente tem que batalhar mesmo, passar no OAB. Há situações em que são excepcionadas, tá bom, pessoal? A capacidade técnica, tá bom? E eu anotei aqui para os senhores, vou deixar de vermelhão, primeiro, o juizado cível, que sempre cita na nossa sala lá, o seu Fabrício, né? E, então, no juizado, nas causas, até 20 salários mínimos e até a fase da sentença, a pessoa pode atuar sem advogado, tá bom? Mas do momento em que ele pretenda recorrer, aí ele é obrigado a ser assistido por um advogado. Na CLT, no artigo 791, o reclamante para realizar reclamações trabalhistas, o empregado, melhor dizendo, ele pode fazer reclamação trabalhista sozinho, sem advogado. E, por último, isso no Código de Processo Penal, para realizar a impetração de habeas corpus. Qualquer pessoa do povo pode impetrar o habeas corpus, tá bom? Então, pessoal, aos senhores que estiveram presente aí na nossa aula, agradeço, tá? Espero que os senhores tenham gostado aí dessa dinâmica, que é algo que a gente vai tentando se reinventar para os senhores não ficarem sem aula, para os senhores eu estava postando, aí eu já aproveitei aqui, eu estava com o tempo, estava dentro do horário, para disponibilizar aqui até, assim, quem quiser poder aqui fazer, interagir ao vivasco aqui conosco, que é igual o Faustano, quem sabe faz ao vivo, tá bom? Então, pessoal, eu encerro aqui a aula, tá? E, de toda sorte, a gente fica aberto aí a críticas, a sugestões, tá bom? E eu vou... Tá, foi gravada, e eu vou disponibilizar aos senhores lá no... no YouTube. e eu vou... e eu vou... e eu vou... e eu vou...